É o Flux, é o Flux, é o Flux, é a balada já tá garantida é o Flux, é a balada já tá garantida é o Flux, é a balada já tá garantida é o Flux, é o Flux tu vai dar um rolê na R1 na Can-N8 ou no X1 é o Flux, é a balada já tá garantida e se tem show do NEL Initiative vemos porque hoje é o Flux Na garagem o Camaro, o Inete, cordão de ouro, Armani e Juliette A fragância do Ferrari Black, é que hoje a noite promete Mandei uma mensagem lá no CLT, diz que já tá fronta pra ir pro rolê Tem vestido pra enlouquecer, quem não lobe o todo vai comer Tá de lanche e as gata no iate, paga o rabano e não puxa o que bate Então joga as vada pro aga, pode chamar, que as gata vai se jogar É o Flux, tem, é o Flux, tem A balada já tá garantida, a da VIP com várias meninas É o Flux, tem, é o Flux, tem Mas a condição pra fã de droga, as garrafas já tá garantida É o Flux, tem, é o Flux, tem Tu vai dar rolê na R1, na KN8 ou na X1 É o Flux, tem, é o Flux, tem Se tem todo o Nevo Blue, vem que hoje é o Flux Na garagem um camaro, um ornete, cordão de ouro, armando em Juliette A fragância do Ferrari Black, é que hoje a noite promete Mandei uma mensagem lá no CLT, diz que já tá fronta pra ir pro rolê Tem vestido pra enlouquecer, quem não lobe o todo vai comer Tá de lanche e as gata no iate, paga o rabano e não puxa o que bate Então joga as gata pro arraga, pode chamar, que as gata vai chocar É o Flux, tem, é o Flux, tem A balada já tá garantida, a da VIP com várias meninas É o Flux, tem, é o Flux, tem É o Flux, tem, é o Flux, tem Se tem todo o Nevo Blue, vem que hoje é o Flux Corta o dedinho pro alto O Flux